Buenas, pega teu mate e fica com a gente, porque está começando o Galpão Nativo, 30 anos de cultura regional. Vamos receber um dos maiores violonistas do Rio Grande do Sul, Marcelo Caminha. É bem assim, quando um veiato mal gosteado esconde a cara. De pronto acha um braço forte que ele para, e um par de esporas cortadeiras num garrão. Mas começamos o programa com o músico, intérprete, com várias premiações dos festivais Estado Afora, e que está lançando seu CD com o vento na cara, meu amigo Flávio Hansen. Um galope com vento na cara, barbicacho ao queixo, sou muito mais eu. Um galope com vento na cara, barbicacho ao queixo, sou muito mais eu. Um galope com vento na cara, barbicacho ao queixo, sou muito mais eu. Um galope com vento na cara, barbicacho ao queixo, sou muito mais eu. Quando mesmo o vento agregou lembranças, e as estimas tantas vieram de improviso. Meu chapéu de abas que nem asas tinha Foi quem fez pontinho pra o vento que vinha Me faz falta o mate pra o gosto da boca Pra sede da alma, pra os olhos da moça Que ainda bem me espera, eu louco pra chegar Porque eu trago a sina de saber gostar Um galope com vento na cara, barbicacho aperta, que saudade dela Um galope com vento na cara, barbicacho aperta, que saudade dela Um galope com vento na cara, barbicacho aperta, que saudade dela Um galope com vento na cara, barbicacho aperta, que saudade dela Um galope com vento na cara, barbicacho aperta, que saudade dela. Cansei meu cavalo, porque tudo cansa, antevendo um tempo que ficou lembrança, das manhãs de maio e suas miradas claras, que eu inventava ventos pra meter a cara. Se não fosse a poeira que a estrada levanta, e a rima do arame que este vento espanta, te garanto mesmo, ia ser bem lindo, ela na porteira e eu de longe vindo. Um galope com vento na cara, barbicacho mate esperando a mão, Um galope com vento na cara, barbicacho mate esperando a mão. Um galope com vento na cara, barbicacho mate esperando a mão. Natural de Porto Alegre, Flávio Hansen, intérprete da boa música nativista, com participação intensa nos festivais. E está lançando o seu novo CD, com o vento na cara. Bem-vindo ao Galpão Nativo, Flávio Hansen. Obrigado, Cachoeira. Prazer meu estar nesse espaço contigo aqui. Esse programa que nos possibilita mostrar o nosso trabalho, e que é uma bandeira da cultura da nossa música do Rio Grande. Tchê, como é que foi o teu começo na música, Flávio? O meu começo foi bem interessante. Eu me lembro que nos domingos sempre tinha um bar em Porto Alegre, que era o Chips, tem ainda até, eu acho. Paulo Silva, irmão do Vitor Hugo, o Bom Baixudo, fazia todos os domingos lá. E a gente estava estourando a música nativa aqui em Porto Alegre. E domingos o Paulo sempre fazia, domingos e quintas-feiras, e uma vez a tertúlia do Leonardo tinha ganho a Califórnia, e ninguém, alguém pediu e ninguém sabia cantar, e alguém tinha letra, e eu fui lá cantar aqui, né? Tremendo. Tremendo, Lomar. Tremendo. Mas aí comecei, o pessoal gostou, eu comecei a dar canjo todos os domingos, e aí formamos um grupo Raiz Nativa. Eu, o Mota, mais dois parceiros, o Sérgio e o Valério, e formamos o Raiz Nativa, começamos a tocar na noite, na Pulperia, a Pulperia recém, o famoso bar de Porto Alegre recém inaugurando, começamos a tocar ali, e aí foi uma bola de neve, vamos dizer assim. Dali para os festivais foi um passo. Tchê, e o que te inspira para escolher as músicas que você interpreta? Tchê, isso é uma coisa que eu acho muito difícil, eu escolho o repertório, sempre quando eu vou realizar um trabalho é uma coisa que é muito difícil, mas eu procuro as músicas que eu gosto de cantar, as músicas, sempre fazer um apanhado dos temas que eu cantei em festivais, que trabalhos que defendi nos palcos de festivais, e alguns clássicos, como é o caso desse disco, com o vento na cara, regravei alguns clássicos, como Me Comparando ao Rio Grande, que nós vamos mostrar depois. Então é isso, procuro fazer uma mescla, e nesse disco principalmente a gente procurou fazer um trabalho bem para cima, para a gauchada ouvir, fazendo aquele churrasco do domingo, bem tranquilo. Beleza. Isso aí. Então tá, pedi mais uma música para vocês. Vamos fazer uma que está no disco novo também, que é Campeiros de Empreitada, defendendo os palcos de São Jerônimo, ali essa música. Taca a Lefiche. A coisa funciona assim, neste meu negócio novo, faço serviço de campo, mas tenho casa no povo. A coisa funciona assim, neste meu negócio novo, faço serviço de campo, mas tenho casa no povo. A coisa funciona assim, neste meu negócio novo, faço serviço de campo, mas tenho casa no povo. A coisa funciona assim, neste meu negócio novo, faço serviço de campo, mas tenho casa no povo. Conserto minha arma que juntei com povos pila, no pranchito da cidade, lá no ar, na balde da vila. Baiano que tem fazenda, me procura com frequência, pois resta pouco, campeiro pelo sul, desta querência. Se me toca a boca brava, e sou ligado pra isso. Já nesse pera, ou de pera, falenteando com petiço. E a lua parte, eu falo que vou destrinchando o serviço. Nunca fui de escolher nada, o sede de anjinho do lixo. A coisa funciona assim, neste meu negócio novo, faço serviço de campo, mas tenho casa no povo. A coisa funciona assim, neste meu negócio novo, faço serviço de campo, mas tenho casa no povo. Doutor, que tem um gatinho, me contrata assim ou mais. Fica com serviço feito aí, precisa de capataz. Por dia, sigo xangueando, fizeram uma filha de jorna. Fácil no mar, do mar, do mar, do mar, do mar, do mar, da merenda, do mar, do mar. Assim vou tocando pra frente, e sigo topando a parada. Meu negócio é coisa boa, sou campeão, nem preenada. Meio dia, vinte e cinco, cinco, entra pra o dia inteiro. Quem por menos do que isso não se acha, gente, o campeiro. A coisa funciona assim, neste meu negócio novo. Faço serviço de campo, mas tenho casa no povo. A coisa funciona assim, neste meu negócio novo. Faço serviço de campo, mas tenho casa no povo. A coisa funciona assim, neste meu negócio novo. Faço serviço de campo, mas tenho casa no povo A coisa funciona assim, nesse meu negócio novo Faço serviço de campo, mas tenho casa no povo